Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer O que achava que era o melhor Não buscava conhecer os teus planos pra mim Pelo mundo andei sempre só E tudo que sonhei e tentei fazer Sozinha eu não consegui Imensamente maiores são teus planos pra mim Por isso quero de ti depender, meu Senhor Troco a cada dia os meus sonhos Pelos sonhos de Deus Que são de alegria e prosperidade Completa a paz ao lado teu E tua voz eu pude ouvir, Senhor Quando a minha eu calei E dos meus sonhos por fim eu desisti Quando teus planos compreendi Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Os teus sonhos, Senhor São maiores que os meus Não os posso nem comparar Uma vida feliz São teus planos pra mim Como pude de ti duvidar Sei o quanto me amas E quer fazer meu mundo muito melhor E por isso hoje vem os meus sonhos, ó Pai Confiar aos cuidados de ti, meu Senhor Troco a cada dia os meus sonhos Pelos sonhos de Deus Que são de alegria e prosperidade Completa a paz ao lado teu E tua voz eu pude ouvir, Senhor Quando a minha eu calei E dos meus sonhos por fim eu desisti Quando teus planos compreendi Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Que são de alegria e prosperidade Em Tua voz eu pude ouvir, Senhor Quando a minha eu calei E dos meus sonhos por fim eu desisti Quando Teus planos compreendi Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Hoje meu sonho é que sonhes por mim